Ezequiel, capítulo 6, profecia contra os montes de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirija o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes, aos solteiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, em si, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares e quebrados as vossas imagens do sol. E derribarei os vossos traspassados diante dos seus ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. E espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. E em todos os vossos lugares habitáveis. As cidades serão destruídas e os altos assolados. Para que os vossos altares sejam destruídos e assolados. E os vossos ídolos se quebrem e cessem. E as vossas imagens dos fol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. E os traspassados cairão no meio de vós. Para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei o resto. Para que haja alguns que escapõem da espada entre as nações. Quando fordes espalhados pela terra. Então se lembrarão de mim. Os que de vós caparem entre as nações. Para onde foram levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido. Que se desviou de mim. E por causa dos seus olhos. Que se andaram corrompendo após seus lábios. E terão nojo de ti mesmos. Por causa das maldades que fizeram em todas as suas apenações. E saberão que eu, o Senhor, não disse de balde que lhes faria esse mal. Assim disse o Senhor Jeová. Bate com a mão. E bate com o pé e dize. Ah, por todas as openações das maldades da casa de Israel. Porque cairão a espada. E de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste. E o que está perto cairá a espada. E o que ficar do resto cercado morrerá de fome. E cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor. Quando estiverem os seus traspassados no meio de seus ídolos. E em redor dos seus altares. E em todo o Otero Alto. E todos os cumes dos montes. E debaixo de toda a árvore verde. E debaixo de todo o carvalho espesso. No lugar onde ofereciam. Suave perfume e todos seus ídolos. Estenderão a mão sobre eles. E farei a terra assolada. Mais assolado que o deserto. Da banda de Ribla. Em todas as suas habitações. E saberão que eu sou o Senhor. Amém. Amém.